Bom dia, olha aí como está a mesa meu cuca, ficando cada vez mais linda. Olha, essa aqui por esses dias estava toda fechada, já abriu. Aí foi a jardineira que eu fiz de cimento em 2019. Fiz um caixote de tábua e preenchei as paredes por dentro. E é o seguinte, quando secou, desmontei o caixote. Também tem um hortelãozinho grosso aqui que eu plantei um galho, olha como já está lindo. Eu amo isso aqui em comida, viu? Não só eu, assim como muitas pessoas aqui na Bahia. Na minha terra mesmo a gente usa muito isso em comida. Olha, você está com cara de pé de pimenta. Espero que seja.